Sabe, gente, é impossível assistir a um filme como esse e não sair inconformado, sabe, sem palavras, revoltado e indignado com a realidade e a maldade que existe nesse mundo, que precisa ser banida do meio da nossa sociedade, protejam seus filhos, protejam as crianças, não os exponham em redes sociais, não deixem seus filhos sozinhos com pessoas que não seja você, cuide, preserve a integridade deles, eles só têm a gente.